Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Alê e hoje pessoal, apresento para vocês HB20 Evolution 1.0, câmbio manual, 2022 modelo, ok? Olha a letrinha N na inicial do código de chassi, quer dizer que o modelo é 2022, tá? Vou apresentar em detalhes para vocês e falar o preço, tá? Começando aqui pela chave, canivete, tá? Aquelas funções ele vai ter de abertura, trancamento, ao trancar os vidros, fechar, aqui se você segurar aqui a abertura dos vidros, eu vou demonstrar aqui, segurando aqui, ele faz a abertura dos vidros, fechando ele fecha os vidros, tá? Aqui a abertura do porta-malas e função sonora, beleza? Começando aqui pela frente, isso aqui não vai ter função do farol de neblina, mas o conjunto óptico aí é 100% halógeno, tá? A grade aqui tem esse detalhe em black piano na volta, tá? Os retrovisores são na cor do veículo, tem repetidor de seta em LED, as rodas desse aqui é na cor prata, ok? Vocês podem ver a diferença, essa roda aqui eu acho mais bonita, inclusive, ok? Ela é 185, 60, 15, pneus Michelin, por mês e 4, tá? Ó, os maçanetas na cor do veículo, as colunas aí são tudo na cor fosca, sensores traseiros, tá? E câmera de ré, esse aqui tem, beleza? Vamos aqui na parte interna, As portas dele vai ter a maçaneta na cor cromado, tá? Com detalhe em cromado, apoios de braço aí com o revestimento suave, né? Retrovisores, tudo elétrico, os vídeos elétricos, os bancos são a mesma ideia dos outros, tá? É, estilo coméia, os detalhes, tem três repartições aí, bem bacana, né? O volante dele vai ter a função de regulagem de altura e profundidade, tá? Vou fechar a porta aqui, por causa do barulho. Ó, aqui vai começar pelo controle de tração e estabilidade, né? Como a chave tá aqui, então dá pra gente ver ali a parte do cluster, né, pessoal? Bem bacana. É, desse daqui, pois ele, eu acho mais esportivo esse, 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 esse contagiros, principalmente, ó. Você pode ver que fica caído o ponteiro, né? Então, me lembra Mercedes e Audi, acho bacana demais isso. Quanto mais caidão, assim, reto pra baixo, me lembra esses carrões, né? Porém aí, parte de velocímetro é 100% digital, tá, pessoal? Ó, rodei minha chave. Então, vamos lá, vai ter, esse aviso aqui é do consumo, tá? Tá abaixo. Aí, ó, velocímetro 100% digital, né? Temperatura acima, combustível abaixo. Apertei o botão, vai ter questões aí de trip, né? Autonomia do combustível. E aqui abaixo fica a quilometragem total do veículo. Aqui vai ter funções da multimídia. Esse aqui, ele já vem com aquela função Blue Link. Blue Link, pra quem não sabe, é tipo uma conectividade maior que você vai ter com o carro pelo seu celular. Pra quem gosta de tecnologia, é muito bacana, tá? Eu vou fazer um vídeo exclusivo somente desse sistema aqui novo, tá? Uma função, por exemplo, se você tá num estacionamento, deixa o carro, e o estacionamento é muito cheio de carro, né? De um shopping, sei lá. E você tá conectado aí com o Blue Link no seu celular, ele tem uma função lá que você liga a câmera, e ele vai filmar, assim, o chão, e vai fazer um rabisco no chão, até você chegar no carro. Tem algumas funções bem bacanas, tá, pessoal? Depois eu vou fazer um vídeo só pra vocês sobre isso. Apple CarPlay, Android Auto, o toque é muito bom da função, ó. Sensacional, realmente, bem rápido, né? Ela é ressaltada, bem bacana. Detalhes aí em ascovado, né? Em ascovado não, é estilo ascovado, tá? Porém, é tipo imitação, mas é bacana, né? Regulagem aqui do volume por aqui, ou aqui pelo volante, tá, pessoal? O volante dele também é um volante simples, tá? Porém, só uma borracha aqui em volta do arco, né? Aqui na parte central já é plástico duro mesmo, tá, pessoal? O ar-condicionado dele não é digital, tá? Porém, parece ser digital, é uma função bem bacana, ó. Vocês podem ver que aparece aqui, ó, né? Então, parece ser digital, né? Um negócio muito bacana, bem desenvolvido. Porém, o digital, ele aparece o... A temperatura, né? Por exemplo, 25, vai aparecer o 25. Daí você vai alterando, né? Aqui não, ele aparece só ali, ó. Mas não é digital. Funções aqui do ar-condicionado, tomada dos volts, USB para multimídia e carregamento aqui mais abaixo, tá? Porta objetos aqui. Aqui você vai ter o câmbiozinho de cinco marchas, tá? Esse aqui é um ponto zero aspirado, tá? Ele não é o turbo esse daqui. Freio de mão aqui com pingalinho cromado, porta objetos aqui, né? No caso, porta garrafas. Ali você vai ter funções ali do porta-lubas, iluminação aqui halógena, espelhinho aqui, né? Dos dois lados. E é isso, pessoal. Aqui na parte traseira, a mesma ideia da frente, ó. Você vai ter um acabamento suave, maçaneta encromado, o carro tem o rebatimento dos bancos, né? E o cinto é de três pontos central aqui, tá, pessoal? Vai ter ali o porta-luvas somente do lado direito e... É, porta-luvas... É, porta-revistas. Iluminação traseira e ali as alças de segurança pra todos os ocupantes, beleza? Ó, pra quem não conhece o porta-malas, é um porta-malas que tem iluminação, tá? Halógena na traseira. Estepe é de estilo temporário, aquele que limita você a 80 km por hora. Tem um forramento aqui na parte inferior, né? E aqui na parte dos bancos. E o plástico nos cantos, né? O tampão traseiro é revestido, tá? É isso aí, pessoal. Ó, tá aberto aqui o cofre, pessoal. Ó, a parte de acabamento aqui é um pouco mais claro, tá? Vocês podem ver, ó, mais claro que a pintura do carro, né? Parte interna aqui. Esses carrinhos mais simples sempre vai ser assim, não vai ter manta térmica. O motor é 1.0 3 cilindros 12 válvulas, que já é utilizado no 2021, tá? Esse aqui é um 2022, o modelo dele. Ele gera potência máxima de 80 cavalos e torque de 10,2 kgfm, ok? Acoplado ali a caixa de câmbio manual de 5 marchas. O HB20 vai fazer aí um 0 a 100 de 14,5 segundos com velocidade máxima de 161 km por hora de GPS, ok? De painel vai dar aí uns 175, mais ou menos. 170. Aqui, parte de consumo, etanol na cidade, 9,1. Gasolina, 12,8. Estrada, 10,1 no etanol. E 14,6 na gasolina. Beleza, pessoal? É isso aí. Esse carro aqui, ele está disponível aí a partir aí de 20... De 72.290, ok? É isso aí. Se você gostou do vídeo aí, deixa o like, inscreve no canal. E aguardo vocês para o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. 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 Obrigado.